Eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar a respeito da superdotação e do TDAH. Eu estava lendo o capítulo de um livro, o livro Psicologia dos Processos de Desenvolvimento Humano, Cultura e Educação. No capítulo 7 tem um capítulo a respeito dos novos paradigmas a respeito da superdotação, um capítulo muito interessante que eu vou deixar a referência bibliográfica aqui embaixo do vídeo, na legenda, para vocês, para quem quiser ler um pouquinho mais. Eu gostaria de falar a respeito do termo Under Achievement, que é um termo em inglês para falar a respeito de baixo desempenho. O que isso significa? Que o capítulo discute exatamente alguns dados e alguns conceitos teóricos a respeito desse termo de pessoas que têm ao mesmo tempo superdotação e TDAH. E a razão de pessoas com superdotação e TDAH, para que elas tenham baixo desempenho, ou seja, principalmente baixo desempenho escolar e baixo desempenho social. Então, essas pessoas que são superdotadas, é esperado que elas tenham, no senso comum, que elas tenham alto desempenho. E, na verdade, é na razão de dois para um, ou seja, quem tem superdotação e TDAH juntos, que é o que a gente chama de dupla excepcionalidade, que é algo acima da média e algo abaixo, um transtorno juntos, as pessoas têm esse Under Achievement, tem duas vezes mais chance do que quem tem somente a superdotação isoladamente, ou quem tem só o TDAH isoladamente. E isso é interessante, porque é um termo que nem todas as pessoas conhecem. E a sociedade, quando você fala em uma pessoa superdotada, você imagina uma pessoa que vai muito bem na escola, que é muito inteligente em todas as situações. E os estudos têm mostrado que isso não é totalmente verdade, que as pessoas podem ter esse Under Achievement, que é esse baixo desempenho em algumas áreas, e isso pode ser explicado por inúmeros fatores. Então, eu deixo aqui a dica desse capítulo, que é bastante interessante, não só o capítulo, mas o livro todo, é bem interessante a respeito desses temas de superdotação e TDAH. Obrigado. Obrigado.